Oi pessoal, eu quero que você deixe o like em 5 segundos, mais rápido que o sonho que é, 1, 2, 3, deixa o like e se inscreve, tchau! Prontinho, antes do vídeo, eu estou aqui pra te ver sorrindo, mas não se esqueça de fazer só, se tem que se inscrever, deixa o seu like! Então, eu vou viajar. 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 Tchau, tchau. Can you please walk for a show that people is watching the videos that I make? Can you walk for a camera? 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 O que é o que é o que é o que é o que é?